Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus irmãos, sempre nós devemos estar aprendendo na palavra de Deus E quando a palavra de Deus lhe convencer Muitas vezes vem como uma repreensão do céu Meu Deus, como eu estava distante de Deus Deve a sua decisão Eu vou voltar Nós temos que aprender com aqueles que serviram a Deus no passado Por exemplo, lá no livro de Atos capítulo 14 Há um versículo aqui que eu quero estudar com você Que é muito importante já no início aqui do culto E diz da seguinte maneira Atos 14 versículo 1 E aconteceu que Em Iconio Entraram juntos na sinagoga dos judeus E falaram de tal modo Que criou uma grande multidão Não só de judeus Mas também de gregos O que que eu posso estudar com você aqui? Por que que muitas vezes A família Você é salvo Mas tem familiar A sua metade Filho, filha, netos Que você está chorando diante de Deus Deus Essa pessoa se falecer Vai para a perdição E a pessoa vai mesmo Pode ser o seu filho querido Pode ser a sua mãezinha querida Seu paizinho querido Faleceu sem Jesus Vai para a perdição Mas Deus está escrito Cria no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Eu creio E não veio E não vem E eles entraram aqui em Cônio E falaram de tal modo Como Deus queria A nossa consagração a Deus Deve ser bastante É, aberta E dizer Deus, eu não sei falar Eu não sei comunicar o Evangelho Eu não sei transmitir a verdade Eu não sei crer na tua palavra Eu não sei orar Falar tudo para Deus O Senhor tem que me ensinar E quando vem aquela direção Não quer dizer que eles falaram assim Gritando Porque muitas vezes a pessoa grita muito E quer empurrar de goela abaixo E ninguém aceita Mas eles falaram de tal modo Com tal unção Com tal capacidade Que eles fizeram aqui E creu Diz aqui Uma grande multidão Não só de Deus Mas também de Gregos Eu tenho que orar de tal modo Que as pessoas sejam curadas Eu não posso parar na vida A vida não dá para parar Quem parou de estudar há 30 anos Está defasado Precisa estudar Se você notar Até a ciência Eu estava lendo uma revista Essa semana Sobre o que os médicos achavam E hoje acham Há um tempo atrás Quem comesse ovos era doido Hoje estão dizendo que é bom para o coração Multa é tudo pessoal E eles estão sendo fazendo pesquisa Quem fazia isso Não podia Hoje tem que fazer Quer dizer E eu talvez Quem está fazendo isso hoje Amanhã não está fazendo Um dia desse Eu sou nenhuma Sobre esses adoçantes artificiais Que eu sempre não quis Não, não Eu prefiro tomar sem açúcar Porque eu não sei para onde vai Já estão provando Que isso é tão maléfico Ou mais do que o próprio açúcar Então Vamos esquecer Os outros vão ficar na palavra aqui A gente vai desviando aqui Então nós temos que ter Esse contato com Deus sempre Olhando para a palavra E nos examinando Porque a Bíblia diz Está lá em 1 Pedro 5,8 Que o diabo é nosso adversário Nós temos um adversário Que é perigosíssimo E que não fica parado não Sabe o que ele faz? Ele anda ao nosso De redor O tempo todo E bramando como o leão Ele fica observando E tentando ameaçar a gente Então se nós somos de Deus Nós temos que parar e dizer Não, não quero saber disso Eu sou de Deus E Deus vai me dirigir Deus vai me dirigir Não eu Não ninguém vai me dirigir Nem o pregador Eu quero ser dirigido Pela palavra Lá no livro de Gálatas Capítulo 2, versículo 20 O apóstolo Paulo Diz da seguinte maneira Já estou crucificado com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Viva na fé do Filho de Deus O qual me amou E se entregou por mim mesmo Então se Cristo vive em mim Eu tenho que falar Jesus Eu tenho que falar de tal jeito Como o Senhor falou Mandar os soldados prender Jesus E eles foram Então um pouquinho Horas depois chegaram E as autoridades Cadê o homem? Não trouxemos Por quê? Ninguém nunca falou Como ele falou Eles foram com a missão De prender Mas receberam A revelação de Deus Às vezes uma pessoa Aparece na sua vida Com a missão De lhe fazer mal Você nem imagina Que aquela pessoa Pode fazer Mas se você tiver Uma palavra Como Paulo teve Lá na sinagoga E você falar Você viver Você agir De tal modo Como só o Espírito de Deus Poderia lhe ensinar O que que acontece? A pessoa vai crer Vai receber a palavra Então nós temos Familiares que estão Se perdendo E a pessoa Não acorda Como esse versículo Diz aqui O que que diz Esse versículo É provérbios Doze versículos Engano há no coração Dos que Maquinam mal A pessoa fica Tramando alguma coisa Desconfiando Não sei lá Mas o que E tal Por quê? Porque há o Espírito Do engano no coração Em outras palavras Se houver o Espírito Do engano no seu coração Você vai maquinar mal Para todo mundo Eu tenho que olhar Para mim E me examinar Eu sou uma pessoa Perversa Eu sou uma pessoa Que ninguém vale Nada para mim E que eu estou sempre Que a gente descobriu Alguma coisa Para publicar Para todo mundo Sou Então eu sou o pior Eu tenho o demônio Do engano Sendo senhor Da minha vida Ele não só me usa Para fazer essas coisas Mas me engana E eu estou perdendo A salvação E se eu morrer agora Eu vou lá Para o que o Fernando Chama de Beleléu E ali não vou sair mais Então é preciso acordar Nós temos que ser pessoas Como diz o final Do versículo aqui Lá de provérbios Doze e vinte Mas alegria Tenha-se que aconselhe A paz O sinal De que Jesus Está em mim É alegria Está lá em João Dezesseis Vinte e dois Outra vez Os verei Segunda parte E o vosso coração Se alegrará Então Se eu tenho Alegria de Deus Jesus mora em mim Qual o sinal Que eu tenho Alegria de Deus É que eu anuncio A paz O Paulo Chegou ali Era de Deus Chegou em Cônio E ele O Barnabé Mas falar de tal maneira Que o que aconteceu ali E aconteceu Que em Cônio Entraram juntos Na sinagoga Dos judeus Era dos judeus E falaram De tal modo Com tal capacidade Não é o volume Da voz A gritaria Mas sim A unção Que quebra Todo jugo Que crê Uma grande Multidão Não só Vai E você tem Um médico Bom Não Eu estou Procurando Também Não encontrou Mas se você Tiver A unção Você vai Dar o bom Conselho O bom Remédio Você vai Atender A pessoa Isso em qualquer Profissão O bom Marceneiro Nunca falta Trabalho O mau Marceneiro Todo mundo Está correndo Dele Quer dizer O bom Pintor Da mesma Maneira O bom Pregador E por Afora Vai Eu tenho Não cair Para a carne Eu tenho Que estar Sempre no Espírito Eu quero Agradar Deus Eu preciso Falando Os músicos Tocar De tal Maneira Que Deus Vai ser Glorificado Eu não tenho Que inventar Eu não tenho Que agora Brincar Com a voz Imitar Quem quer Que seja Tem sucesso Amém Não teve sucesso O que eu posso Fazer Eu vou Fazer O que Deus Me dá Eu não posso Agora Não Se o pregador Estou fazendo Eu vou Fazer Igual Não quero Nem saber Eu quero Fazer O que Deus Me ensina E ele Vai falar E se eu Tenho Jesus Em mim Como diz Aqui Galatas Que nós Vimos Agora O apóstolo Paulo Falando Já estou Crucificado Com Cristo E vivo Não mais Eu Mas Cristo Vive em Mim Só isso Aqui Cristo Vive em Mim Ele Vai Me usar Agora Senhor O que Que eu Preciso Fazer O que Que eu Tenho Que Realizar O que Eu Preciso Falar O que Que eu Preciso Decisão Que eu Tomar Porque Paulo Se consagrou A Deus E chegou E falou De tal Modo Que dentro Da sinagoga De judeus Uma multidão Criu nele Naquilo que ele Estava anunciando E muitas Vezes Na nossa Casa Não creem Nós Os nossos Amigos Não creem Nós somos Motivo Até de Zombaria Para os Outros E isso Está errado Nós temos Que ser motivo De imitação Não Essa pessoa De Deus Eu preciso Essa pessoa E eu vou ser Em nome De Jesus E Deus Vai abençoar Fernandes Eu já citei Você aqui Aquela música Do mestre Quando o mestre Fizer o convite Para o salvo Como é que é Para os salvos No reino entrar Que reino É isso É o reino Dos céus Aqueles que confiam Onde vamos Habitar E quem não Confia E aí Não vai Ai 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 Vamos cantar Com alegria Eu tenho mais Coisas Para falar Com você Mas deixa a reunião Correr assim Bem suavezinha Porque Deus Está operando Em nome de Jesus Vamos dar para ele Uma linda salva De palmas Vamos lá Pouco de Deus É um recado De Deus Para todos nós Hein É gente Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz a igreja É Atento Hein Quando o mestre Fizer o convite Para os salvos No reino entrar Meu amigo Sem dúvida alguma Entre eles Eu quero estar Já tomei A minha decisão Vou estar Entre os campeões Decidi que no céu Viverei Ao lado dos santos Diante do rei Minha casa Mais nova É o céu Para quem não for Para lá O destino Será cruel E esse dia Não tem para onde correr Não Tem que se apresentar Para Jesus Não tem para onde correr Não tem como se esconder Esse dia vai chegar Ai, ai, ai Tuta raça, tribo e língua Diante do grande rei Seus joelhos vão dobrar E confessar Os amantes da serpente Num lago de fogo ardente Vão chorar amargamente Ai, 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 ai Mas quem tem as vestes brancas Vai ouvir do meu Jesus Glória a Deus Vinde benditos do meu Pai Quando o mestre fizer o convite Para os salvos do reino entrar Meu amigo Sem dúvida alguma Entre eles Eu quero estar Já tomei a minha decisão Vou estar entre os campeões Decidi que no céu viverei Ao lado dos santos Diante do rei Minha casa mais nova é o céu Para quem não comprará O destino será cruel Eu não posso vacilar Tenho que me preparar Buscar a santificação Isso é bom Me lavar de corpo e alma Conservar o meu espírito Pra morar lá em Sião Isso é bom Não serão merecimentos Obras e sacrifícios Que me levarão ao céu Já quem serve ao Deus Já quem serve ao Deus vive Reconhece Jesus Cristo Como salvador Esse não vai pro beleléu Quando o mestre fizer o convite Para os salvos do reino entrar Mil amigos sem dúvida alguma Entre eles eu quero estar Já tomei a minha decisão Vou estar entre os campeões Decidi que no céu viverei Ao lado dos santos Diante do rei Minha casa mais nova é o céu Para quem não comprará O destino será cruel Minha casa mais nova é o céu Para quem não comprará O destino será cruel Minha casa mais nova é o céu Para quem não comprará O destino será cruel A Jesus Obrigado Fernandes Nós vamos agora para Porto Alegre Onde Deus tem me dado boas reuniões Maravilhas tem acontecido E certamente o que Deus faz Nessas reuniões Faz aqui em qualquer lugar O bom é que nós estamos entendendo Que temos que falar de tal modo Que as pessoas creem para a salvação Que elas creem para a cura Para a libertação Para viver a vida que Jesus determinou Que nós vivêssemos A vida com abundância Maestro, roda esse VT de Porto Alegre Por favor A sede da Igreja da Graça Em Porto Alegre Recebe mais uma vez A visita do missionário R.R. Soares Para uma manhã repleta Do derramar do Espírito Santo de Deus Meu irmãozinho Acorde Sem praticar o mandamento Você vegeta Você não vive Você é enganado Você não tem fé Você não tem Deus com você Você luta com a força própria E você é um derrotado Na hora que você ouve o mandamento E faz Você tem o poder para viver A boa notícia é que nada Nem ninguém Pode roubar a benção de Deus Que está atrelada a esta obediência Eu quero todo mundo Que não andava bem Andando bem aqui agora Em nome de Jesus Sem bengala Sem muleto Vai andando Eu estava mancando Missionário Doí o pé Vai andando agora Em nome de Jesus Sai Vai 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 O espaço Fica pequeno Para tanta gente curada Eu operei os dois joelhos Há quanto tempo A senhora operou ele? Um faz cinco anos E o outro dois E por que a senhora operou? Com atrose O que isso fazia Para a senhora andar Depois disso? Ruim para ela Para andar Como é que a senhora andava Antes da oração? Agora anda normal Em nome de Jesus Ô glória a Deus O que você tinha Nesse joelho? O que você tinha? Desgaste Desgaste Como é que você estava andando Com esse joelho desgastado? Assim? Dura Não anda bonita agora Em nome de Jesus Agora você não vai de a benção Vai a pela Para o passo fundo Pronto? Glória a Deus Ela vem do médio Ele desgasta os joelhos Tem uma Uma filtração agora Eu vim chorando Mancando E o que a senhora vem andando? Vim caminhando assim Ó Agora? Agora Anda bonita Olha isso aí pessoal Como é que você caminhava? Sem poder caminhar Dois meses? É Aqui Aqui Como é que você estava caminhando? Má porque nem fogo Assim ó De raça Assim? É Agora está curada? Curada Então vai bonita agora Então glória a Deus O que você não podia fazer Que está poder Só não fazia isso Sumiu tudo agora? Não pude levantar o braço Nem abaixar Então palmas para Jesus Dois anos que eu sofri um acidente Um cara me pegou E eu fiquei Não podia caminhar E para começar Para me ajudar Saiu um esporão no pé E eu faço tempo Que eu estou lutando com ele E agora Como é que você caminhava antes? Eu caminhava assim Só assim Só assim Não podia botar o calcanhar no chão E agora como é que você está? Agora eu estou bem Então vai caminhando agora Agora não tem nada Para baixar o calcanhar Agora não tem problema Então vai nessa fé Em nome de Jesus Glória a Deus Hoje a gente para por aqui Mas o mover do Senhor Jesus Foi muito maior Outras tantas pessoas Receberam a cura E logo logo Mostramos a você Vamos agora então Para a palavra de Deus Aqui diz assim É o Atos capítulo 14 Vamos lá E aconteceu que Em Icônio Entraram juntos Na sinagoga dos judeus E falaram de tal modo Como nós já vimos Que creu Uma grande multidão Não só de judeus Mas também de gregos Mas os judeus incrédulos Incitaram e irritaram Contra os irmãos Os ânimos dos gentios Detiveram-se pois Muito tempo Falando ousadamente A ser do Senhor O qual dava testemunho A palavra da sua graça E permitindo que por sua mão Se fizessem sinais e prodígios Você vê que mesmo Numa confusão tremenda Aqueles invejosos Estavam incitando O ânimo das pessoas Contra os irmãos Que estavam pregando A palavra de Deus Eles não deram Atenção a isso Eles continuaram Fazendo a vontade Do Senhor Deus Nós não podemos Ser políticos Isso é muito importante Na fé Por exemplo Há uma perseguição A gente não pode Tentar comprar Os perseguidores Através de ameaças Ou de pessoas Coincidas Famosas Que vão fazer Com que eles Parem com isso Não, aquilo é uma Briga espiritual E a briga Nós não somos Causadores dela O que nós devemos fazer? Continuar falando Ausadamente Como eles falavam O que é falar Ausadamente? Agredir os outros Nem de brincadeira O servo de Deus No mínimo Ele é polido Falar ausadamente É contar Do que Deus faz Porque a briga É muito maior O Saulo de Tarso Só foi convertido Porque a igreja Não usou De subterfúgio Para que as autoridades Judaicas Tirassem ele Da perseguição Ele era um perseguidor E o próprio Jesus Enfrentou o Saulo Na estrada Para Damasco E o próprio Jesus Salvou o Saulo E o Saulo Passou Verdadeiramente A ser uma benção Mas se a igreja Tivesse usado De meios escusos Não, vamos lá Tem aquele Rabinozinho lá Que é nosso amigo Que gosta de um Um agradozinho A gente faz com ele lá Ele vai Não deixa o Saulo Mas deixa o homem Jesus vai fazer a obra Eles falaram Ousadamente Se nós tivermos Essa capacidade Somos de Deus O Espírito de Deus Está em nós O Espírito de Deus Está nos usando Se nós tivermos Essa capacidade Meu irmão Nós vamos falar De tal maneira Que as pessoas Vão crer E se vier perseguição Continuemos E se aconteceu O que não deveria acontecer Deus permitiu Glória a Deus Pagamos com a vida Como outros já pagaram Mas o sangue Dos mártires Fez a igreja crescer Nós vamos continuar falando E eles falaram De tal Agora Ousadamente Entretiveram Pois por muito tempo É o versículo Número 3 Falando Ousadamente Acerca do Senhor Do que o Senhor Podia fazer Da maneira que o Senhor Quer que nós vivamos Olha A grande verdade É o seguinte Por exemplo Vou falar a minha pessoa Eu estou sendo Preparado por Deus Não estou Preparado ainda A cada dia Eu estou sendo Preparado Ninguém nunca Vai se sentir Preparado Você não sabe Que vem amanhã Então Deus Está me preparando E se Ele usa Uma pessoa Para me repreender Ou se Ele Me repreende Diretamente Eu tenho que dizer Obrigado Senhor Eu estou precisando Porque a gente É fácil A gente cai Para um lado Cai para o outro E quando a gente vê Está andando um show De idiota na vida Nós precisamos Dar o show Da fé De Deus Então eles A perseguição Estava grande aqui Mas os judeus incrédulos Incitaram Irritaram Quantos irmãos Os ânimos dos gentios Fizeram os gentios Os que não eram judeus Que não conheciam A palavra de Deus Ficaram irritados Com eles no ânimo E o que fizeram Detiveram-se Pois Muito tempo Não saíram correndo Vambora nada Falando ousadamente Acerca do Senhor O qual Dava testemunho A palavra Da sua graça Permitindo que Por suas mãos Se fizessem Sinais e prodígios Com isso aí O que aconteceu Deus permitiu Que pelas mãos Dele se fizessem Sinais Era para eles Um sinal Também De que eles Estavam dentro Da vontade divina O que não pode Parar na sua vida É a operação De Deus Eu Eu Você Todos nós Somos de Deus Temos que crescer Temos que desenvolver Temos que Assumir uma posição De grande Deus tal qual E quando Se surgir Alguma coisa Nós temos que Resistir Mas se pararem Os sinais Milagres Espera aí Eu posso Estar errado Eu não ouvi a Deus Porque não pode Deus dá testemunho Da palavra Da sua graça Permitindo que Por nossas mãos Se façam Sinais Milagres Maravilhas Os milagres São provas Que o Deus Vivo Está em nosso Meio E nós Que somos Os obreiros Temos condição De sermos Os primeiros A comer Daquilo que Estamos fazendo Temos que ter Isso aqui Mas não está Acontecendo mais Deus O que está acontecendo Eu perdi o foco Eu perdi a linha Eu estou fora Da tua presença Eu estou fazendo A minha obra Não a tua Eu preciso voltar E vou voltar E Deus Há de me ajudar E se eu estiver errado Perdoe-me Que eu estou errado E se eu continuo certo Perdoa ele Jesus Que não sabe O que faz E vamos continuar Fazendo a obra de Deus Eles No momento certo Também vão abrir O coração E Deus vai abençoá-los Isso pode ocorrer E deve ocorrer Dentro da sua casa Da nossa casa Da nossa família É assim que Deus Cumpre a palavra dele Vamos orar Pai Nós precisamos Estar bem Doutrinados Não deixe a gente Ser um crente Político A Deus Um filho Que faz Acordos De aparência De enganos Pessoa Na nossa vida E na vida De todo o povo Mas o nome O nome Aquele que cura Que liberta Que transforma Que santifica Que faz A obra completa O pai O pai Eu oro Dê pra você Dê pra você Um avivamento Tem gente Que está precisando Parece que Envelheceu Na fé Parou No tempo Meu irmão Na idade Nós estamos envelhecendo Mas na fé Nós temos que ser Jovens De Deus Porque O Senhor Renova As nossas forças Espirituais Ele renova A nossa mocidade Ele nos unge Com unção eterna E aí nós não podemos Deixar de fazer A obra de Deus Deixa eu fazer Uma oração Pra todo mundo Que tem mal Na coluna Aqui hoje Bateu no meu coração Pra fazer essa oração Quem tem mal Na coluna Aqui pessoal Levanta a mão Em nome de Jesus Fica de pé Onde você está Aqui não vai caber Todo mundo É muita gente Que está com mal Na coluna Mas olha pra mim É como se estivesse aqui Você não vai perder Essa oração Eu vou pedir Ao Senhor Ele vai passar E vai tocar Em todos vocês A atitude Depois da oração É que determina Se você será curado Ou não E Deus quer curar Olha pra mim O que você ouviu hoje Foi pra parar O seu coração Se você se sentiu Ofendido Diga obrigado Deus Fira-me o justo Será isso Mercê Óleo precioso Que a minha cabeça Jamais rejeitará Curve a cabeça Pai Eu estou agora Orando por essa pessoa Eu estou pedindo A bênção por ela Pai Eu acredito Que o Senhor Está pronto Para curar agora E eu sei Que o Senhor Vai fazer isso Eu senti Ó Deus Que muitas pessoas Tinha um problema De coluna E algumas Ó Deus Da coluna Está irradiando Para o braço Lá ó Deus Pro quadril A pessoa acha Até que é o rim Que está com alguma pedra Descendo pela perna Abaixo Outras Não podem se curvar Nem para frente Nem para trás Nem para trás Outras Meu Deus Estão com problemas Em outras partes E tudo proveniente Da coluna Cura agora Essas vértebras Pai Coloca-as nos lugares Certos Originais Tira tudo Que não presta Delas Cura os discos Agora Deus Essa lesão Que fez Essa hernia Que agora Comprime o nervo Cura Pai Eu vou usar A autoridade Que o Senhor tem me dado E isto Para a Tua glória Em o nome Do Senhor Jesus Eu amarro Todos os espíritos De enfermidades De doenças De males De dores De artrite Artrose Reumatismo Artrite Hematóide Tendinite Bucite Nefrite Osteoporose Eu digo a você Agora demônio Que tocou nesse nervo E lá no dedo No dedo anular Da mão esquerda Está doendo O demônio Sai daí agora Em nome de Jesus Que eu te mando Eu estou exigindo Vá embora Em nome de Jesus E agora O poder de Deus Termina a obra É para a glória Do Senhor Obrigado Pai E amém Olha para mim Aqui agora Vê se você Já pode estobrar Contorcer O que você Não podia fazer Agora Ô missionário Aquele dedinho Era meu Sumiu A mesma dor Que estava aqui E violenta Quem é que o mal Sumiu Levanta a mão Assim que eu quero ver Várias pessoas Rapidinho Quatro Cinco pessoas No máximo Bem rápido Obreiros É isso Olha para mim aqui O senhor foi o que Amigo Foi a coluna Faz quinze dias Que eu não posso Nem andar Graças a Deus Estou curado O senhor já fez O exercício aí Já fiz agora Como é que o senhor Estava andando Mostra para mim Aqui no corredor Antes da oração Eu andava assim Aham E agora Como é que o senhor Está andando Estou andando normal Graças a Deus Ô glória a Deus Obrigado Jesus Lá na galeria Dou na coluna Não podia me curvar Agora já estou Já se curvou Tudo aí Amém Glória a Deus Aqui na frente Coluna pastor Eu tomo conta Eu tomo conta De duas netinhas Então eu fico Movimentando Eu tenho hérnia de disco Às vezes eu levanto Segurando nas coisas E agora ficou boa Graças a Deus Amém Bandeira azul Eu senti a dor Há quinze anos Na coluna E o primeiro Domingo do mês Eu estive aqui Senti uma grande cura E hoje também Senti uma grande cura Na minha coluna Mas já terminou a obra Ou está só Aos poucos ainda Aos poucos ainda Aos poucos ainda Amém Lá na galeria Eu vinha com o dono Na coluna Não podia andar E tem um outro Para dar Pastor Fala Ó meu filho O pai dele Estava no UTI Aí eu mandei ele Levar o óleo Para o Gil E o Gil Aí ele falou Já está bom Já está de volta Graças a Deus Obrigado Bandeira vermelha Dora Nasperna Sumiu toda Está tonta ainda? Não Sumiu toda Ah sumiu toda Tomeu tonta Meu Deus Agora deixa eu confirmar Missionário Deus me curou hoje Levanta a sua mão Pai Eu confirmo essa benção Em nome de Jesus Amém Podem sentar E vamos agora A novela da vida real A gente estava morando há muito tempo nesse apartamento Dois vezes a gente era mudar Desse apartamento que a gente já não estava sentindo tão bem lá A gente morava em Itaguatinga, Distrito Federal Trinta e dois anos no apartamento e o nosso desejo era vender o apartamento e mudar De preferência para uma casa Com a mudança de governo Com a mudança de governo Com a mudança de governo não conseguimos quitar o nosso apartamento e estava muito difícil Para a gente vender ele do jeito que estava Eu era uma pessoa que trabalhava por conta, o serviço a vez era pouco, a gente teve dificuldade para fazer a quitação desse apartamento E não tinha jeito de vender Não tínhamos como quitar E o risco de ser levado a leilão E por isso a gente fez o propósito na igreja Bastantes campanhas para poder Até inclusive eu coloquei no meu projeto de vida de B-900 de 2010 Para ver se eu conseguia vender Orando a Deus, fazendo campanha na Igreja da Graça De qual a gente já era membro Nós vamos vender do jeito que está O Senhor vai abrir as portas do jeito que está no evento Aí resolvemos Vamos alugar e vamos mudar Aí alugamos e mudamos E a gente não conseguia vender Na época vários apartamentos na região também estavam vendendo Então era mais dificultoso por causa disso Aí uma menina do imobiliário ligou para a gente e propôs E no prazo do mês ela arrumou um comprador Aí entrou em acordo Eles adiantou o saldo devedor do apartamento Quitou, recebemos o montante E nesse espaço de tempo nós já estávamos morando na casa Que nós tínhamos alugado Então eu fiz um propósito com Deus De eu ficar com aquela casa Então teve a campanha do óleo E eu aproveitei essa campanha E todas as vezes o pastor disse que ele era para a gente jogar na casa No lugar que a gente queria que fosse a gente A gente jogar esse óleo Que a gente ia receber essa bênção Aí o rapaz ofereceu a casa E nisso tínhamos vendido o apartamento Recebido o dinheiro E compramos a casa que a gente está agora Que eu estou muito feliz, graças a Deus Engaixou tudo, nós vendemos, pegamos o dinheiro E aí compramos a nossa casa O sonho era uma casa Confortável, segura Assim é, graças a Deus Era uma vontade que Deus tornou Acontecer, fez acontecer Muito feliz Vale a pena servir esse Deus grandioso, maravilhoso Muito bom Somos patrocinadores já há vários anos Dizimistas fiéis na nossa igreja Deus honra Porque sem a fidelidade Com a obra de Deus Como é que você vai querer alguma prosperidade Alguma... A gente tem que ser fiel Não é que ele está te pagando Não é verdade? Porque bênção não é comprada Mas ele está te abençoando Ele está te abrindo as portas Está te honrando Com certeza Está nos honrando e nos honrou Eu acho que não tem coisa melhor no mundo A gente ser fiel para que Deus seja mais fiel que Ele é com a gente Sempre o final é feliz Para quem confia no Senhor Deus Uma família simples com um problema grande Não tinha como resolver Mas quando coloca diante do Senhor Deus entra em ação e resolve Se o problema é grande É maior do que suas forças Então você precisa colocar diante do Senhor Deus E sinta aquela direção que Ele dá na vida O caso do patrocinador Não é para todo mundo ser patrocinador É para aquelas pessoas que Deus chama Se Ele toca no seu coração Você pode escrever Ele dá semente para você plantar Vai dar o pão para você comer Vai multiplicar a sua sementeira E vai aumentar os frutos da sua justiça As respostas às orações Os irmãos vão passar agora oferecendo Você pega e preenche Em nome do Senhor Jesus E o que ficar na sua mão É para você ir ao banco E depositar semana que vem Aquele dia que você sentir no coração E você que é patrocinador Esse dia nós estamos precisando Do seu apoio Muito em nome de Jesus E o recibo que o banco lhe der Você vem na igreja e troca pela revista Graça Show da Fé Em nome de Jesus Não tem acanhamento não Se Deus está mandando escrever Alguém da sua família Sei lá o que está falando Faça em nome do Senhor Jesus Põe o seu nome e tracinho E explica para que De qualquer lugar ligue para nós Para o Rio ou São Paulo No Rio o telefone é 2141-3510 0 prestadora 21 2141-3510 E em São Paulo é 3352-5870 3352-5870 0 prestadora 11 E o site é ongrace.com www.ongrace.com Só isso aí é o bastante Enquanto eles vão se inscrevendo Vamos agora a primeira pergunta Por favor Missionário Qual a diferença entre Unção e ordenação? Unção vem daquele ato Que a gente usa Põe lá na roça Passar azeite de mamona Ou azeite doce mesmo Colocar assim na roda Do carro de boi Quer dizer Para untar E a unção significa O óleo do Espírito Santo Sobre a vida nossa A ordenação É quando a pessoa É consagrada ao ministério Tem igreja que usa a palavra Consagração Outra ordenação Nesse ato Ela é ungida Por Deus e também Pelo presbitério Da igreja Que põe ela Sobre a unção Sobre unção Agora vamos falar A segunda pergunta Por favor Missionário Vinde e tornemos ao Senhor Porque ele despedaçou E nos sarará Feriu e nos atará A ferida Oséia 6.1 O que quer dizer? Ali o Oséia está falando Para o Israel O reino do norte Os rebelados Estavam chamando Vinte 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 Mas eles não vieram E perderam completamente O destino E se dissolveu Aquela nação O reino do norte O Israel Mas a palavra de Deus Não é só Para contar aquele caso A profecia Aquele local não A profecia é dirigida A cada um de nós Desde que ele fale Ao nosso coração Se uma pessoa Está desviada Deus pode usar isso E Deus diz Eu fiz a ferida Eu vou atar Vou curar Agora é preciso Vir Entrar pela porta Como a palavra Do Senhor Deus Diz Em nome do Senhor Jesus Vamos falar com a Dona Eliana Lá no Shop do Povo Dona Eliana Está ligada aí? Estou ligada aqui Missionário Que novidade Tem Dona Eliana Missionário Nós temos mostrado Aquela coleção De três livros Inclusive eu queria Até fazer um comentário Que uma cliente disse Que lendo esses três livros Eles são um verdadeiro manual De como ter vitória Missionário O primeiro deles É o curar enfermos Expulsar e demônios O segundo É o nome de Jesus E o terceiro Que é o resumo Daquilo que o Senhor Entendeu dos outros dois É o como tomar posse Da bênção E Dona Eliana Os três saem Na mesma proposição Ou tem algum que sai mais Missionário O que sai mais Inclusive é o que nós Indicamos primeiro Para quem não leu Nenhum dos três É o como tomar posse Da bênção Esse é o mais vendido E o mais presenteado Aqui do Shopping do Povo Tá bom Deus abençoe a senhora E os filmes Dona Eliana Vai embora ou não? Conta para mim Do filme aí Do crente Missionário Esse filme dos crentes Está dando o que falar O título é Tudo é possível Muitas pessoas Têm reunido aí A família Para fazer aquele cinema Em casa Estão agradecendo Não só por esse Mas por outros missionários Que são uma verdadeira Estratégia para a família Mesmo a gente Fazendo promoção Há muito tempo Continuam buscando ainda Continuam buscando Esse e todos Os outros títulos Tá bom Deus abençoe O Shopping dela Aqui à esquerda No Rio É do lado Da Igreja Madureira E em Campos É na entrada Da Igreja E por falar em tudo isso Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Missionário Tenho 70 anos Aceitei a Jesus Bem novinha E me batizei Estava muito feliz Frequentava a igreja Em todos os cultos Da semana Até que um dia Dei ouvidos ao inimigo E sem querer Quando vi Já tinha caído Fiquei desesperada Me arrependi E chorei amargamente Pedi perdão a Deus E prometi Ser fiel a Ele Novamente E servi-Lo De todo o coração Hoje estou firme Mas não posso Pedir perdão Para a pessoa Que prejudiquei Porque ela mora longe E eu não tenho O telefone dela Nem o endereço Para me comunicar Missionário Por favor Me dê um conselho O que posso fazer? A senhora deve orar a Deus Fala Senhor Deus Eu quero encontrar-me Com essa pessoa Mas eu não consigo E Deus pode Providenciar um meio Às vezes sem que querer Vocês se cruzem Em algum lugar Ou alguém traz O telefone lhe dá E se você realmente Arrependeu E não for possível O Senhor Deus Também pode trabalhar Naquele coração É lógico Que Jesus falou Se você tem Teve alguma pessoa Vai e se acerta Enquanto está a caminho É muito bonita A sua atitude Mas falando com Deus O Senhor Deus Sabe fazer tudo E Ele é Pai Ele não te trouxe Ao conhecimento Da verdade Para você tropeçar Agora Ao contrário Ele está lhe levantando Em nome do Senhor Jesus Continue firme E creia Deus faz as coisas Acontecerem E mesmo que passe Muitos anos A gente pensa Que nunca mais Vai solucionar O nosso Deus O nosso Deus é solucionador O que nós vamos ser É sincero com Deus Olha Essa palavra do engano É muito séria Se no seu coração Você maquina Alguma coisa De mal Você está tramando Você está preso Pelo espírito Do engano Mas conta Qualquer pessoa Missionário Eu estou com esse defeito Então corra E se acerte Com Deus Porque o bicho Vai lhe dar Uma virada E você vai sofrer muito E Deus não quer nada De você não Nós vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Quando eu vi Que a Que a nossa TV Estava oferecendo Eu Automaticamente Já Liguei E eles vieram Prontamente E instalar Eu tenho Uma loja Em Rio Branco do Sul Isso já faz Em 37 anos Que eu sou comerciante Aqui na cidade E Então Esses funcionários Da loja Sempre estão Na minha casa Eles normalmente Fazem alimentação Na minha casa Sabe Indo lá Eles ouvem Isso E veem Sempre a TV ligada Sempre São evangelizados Vamos dizer assim Pela nossa TV Jesus Veio a Salvar almas Lá em casa Funcionários Aceitaram Jesus Em função Da programação E pra mim Assim Foi algo maravilhoso Porque Fez com que A minha casa Tudo Sofressem Uma transformação Esse senhor Esse comerciante Entendeu bem E o que eu peço Para as pessoas Você que tem a nossa TV Aqui a maioria Já tem Não deixa Não deixa de convidar De vez em quando Uma pessoa Para ir na sua casa No caso dele Tem o costume Da comida Para os empregados Na casa dele E ali eles assistem a nossa TV E ali eles assistem a nossa TV E vidas Sem sido mudadas Quando você ganhar Uma pessoa Para Jesus Uma só Você ganhou mais Do que todo mundo Não tem preço Uma alma Então se esforce Eu vou me esforçar E vou ser uma benção A extensão Da mão de Deus Aqui na terra Se você não tem A nossa TV Na sua casa Você está na contramão Porque O que o seu pessoal Está assistindo De televisão Essa enxurrada De coisas Nojentas Que o pessoal Coloca Sensuais Maliciosas Pornográficas E por aí afora vai Ou você tem A nossa TV Se não tem Você está assistindo Isso aí Ou então Não está assistindo Nada E se a nossa TV Não tivesse Os outros 28 canais Que não tem Nenhum desses Que tem novela suja Filma imoral E se tiver Nós vamos cortar Se ela não tivesse Eles Que são muito bons Diga-se de passagem Os oito evangelhos Já seria O necessário E por esses dias Agora estamos inaugurando Mais canais Está só esperando Os equipamentos Chegarem Está tudo certo O que eu faço Missionário Preencha aqui Seu nome E seu endereço E destaca E devolva para nós Já vamos mandar Instalar essa semana A mensalidade Que é necessário Cobrar Porque as produtoras Exigem E elas vivem disso Esse sistema Não tem Anúncios comerciais É só matéria É a mesma Então nós temos Uma grande parte Isso aqui Vai para eles E as despesas Mais Que um sistema De televisão Tão complicado Como esse Exige Nós colocamos Lá no satélite Que pagamos O satélite também E ele desce Na sua casa 36 canais Cinco são de esportes Três de cinema Dois de notícias Tem os canais De escovo São os melhores Que existem Tem o planeta animal National Geographic Tem o bem simples Tem canal de desenho Canal para a família Todos Conselho mérito Das viagens Da história Da humanidade Isso vai fazer Toda a diferença E mais os evangélicos Que são oito canais Preencha aqui agora Destaque Eu vou mandar Telefonar para você Amanhã Depois da manhã Já marcando o dia Da instalação E daí para lá É só alegria Em nome do Senhor Jesus E para telefonar Missionário Como é que eu faço Aqui você preenche Telefonar Ou você liga Para 2126 5888 Em São Paulo Quem está longe Zero prestadora 11 2126 5888 E no Rio É 3265 50 00 0 Prestadora 21 3265 50 00 Ou faça no site Nossatv.tv.br www.nossatv.tv.br Isso aqui Meu irmão Devia estar instalado Em toda a casa Dos cristãos Evita Desvio de pessoas Evita Separação conjugal Confusão E mais Aproxima você De Deus Com esses programas Tão abençoados Deixe-me orar Com o pessoal Que está em casa Depois oramos Com vocês Mas essa oração Serve para vocês Também Pai Esse culto Está uma bênção Mas ele não Seria uma bênção Se o Senhor Não operasse Na vida Dessa pessoa Que está Meu Deus Agora Precisando De uma ajuda E Deus Bate em retirada Vai embora Eu estou exigindo Agora Solta essa mulher Solta esse homem Não fique mais Em nome de Jesus Obrigado Senhor E amém Chegou o novo CD do Forrozeiro de Jesus Minhas canções Minhas canções na voz de Fernandes Lima Benção, louvor e a graça de Deus Se fizer o convite Para os saltos no reino entrar Meu amigo sem dúvida alguma Entre eles eu quero estar Tudo é possível Tenha uma ferramenta poderosa Que vem ajudando milhares de pais Na difícil tarefa de educar Pais modernos Valores eternos Mais que um livro Um importante auxílio para a sua vida E de seus filhos Minhas canções Na voz de Sandrinha Minhas canções 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 Obrigado.